Beleza amigo, então na última parte a gente tava atacando aqui os ventos fronteiriços, né, só pra pegar o dinheiro de pilhagem que a gente tava precisando E agora junto a isso estamos em guerra com os anões também, ou seja, daqui a pouco vai vir aí a chuva de anões em cima das nossas cidades Que não vai ser nem um pouco legal, mas vamos ver o que que dá, né, velho Aqui eles tinham vindo com dois exércitos atrás de mim, né, só que eu também tinha exército pra vir atrás deles E eles não apontavam com a minha astuça Quanto que a gente quer de pilhagem aqui? 6.000? É válido, deixa eu ver, se eu pegar esses 6.000 Eu poderia... tipo esse mapa customizado Se for mal customizado eu acho que a gente consegue defender, porque o que eles vão fazer? Eles vão querer cercar a cidade... é, mapa customizado, tá, perfeito Porque o que eles vão querer fazer quando eu pegar a cidade aqui? Eles vão querer pegar esses dois exércitos aqui em cima E a cercar a cidade aqui Mas obviamente a gente vai deixar o cara do lado de fora, mais ou menos aqui Pra dar tempo dele recuar Aí, só... pega a cidade... vamos ocupar Talismã da preservação Talismã da preservação Reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Recência global, mais de 17% Ícone da maldição de ferro Esse item encantado é feito com a bala de canhão que matou Famigerada e necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra projetos de máquinas de guerra E aí, Breno, Eiffel, boa tarde, tranquilo Vamos colocar aqui... opa, tem um arco aqui Uh, marco de... renda que reduz custo de construção ainda Tira esse, põe a guarnição Hum, esse mármore, será que é melhor deixar o mármore? É, o negócio de tirar o movimento é melhor deixar em mírmedes Porque é uma província maior E aí, Luiz, boa tarde Tá, coloca ninho nefasto pra você Convoque meus serviçais e os morcegos Preciso do talento deles Custo de construção, menos 50% para todos os construções de cadeia da floresta Tempo de construção, menos 1 para construções de cadeia da floresta Manutenção, menos 100% para unidades de morcegos caídos É bom, mas eu não sei Aí, beneficia lobos, vans espíritos Tormenta da noite, ok É só esse nome já... Já me convence a pegar a skill Ah, coloca aqui Necromancer Ainda não dá pra você pegar a carruagem Então coloca as raízes Aqui com você, eu acho que a gente podia fazer uma emboscada 65% Bom, aí 65% não importa onde você esteja Então fica aqui mesmo Você já fecha a passagem aí Provavelmente eles vão querer cercar a cara que as garrar, talvez, sei lá Bom, a gente tá com o exército full agora Dá pra gente pegar a cidade aqui agora e ficar com ela Os anães não parecem estar focados com o exército aqui Tem um exército aqui Aqui tem um também Não tá grande, mas tem um ali E com quem que isso tem que é? Comigo, com os trolls e com os orques É, não sei a força que os orques estão porque eu nunca vi eles Mas a gente pode com certeza ir E não atrapalhar os caras Eu peguei o dinheiro que eu queria mesmo aqui então Pode pegar a cidade agora Os timoneiros, guarda da tumba Apenas a memória mais básica permanece A de lutar E o fazem melhor que seus companheiros mortos-vivos Saltadores de verek Cavaleiros negros, lances e bardas Causam morte e destruição de cima de suas montarias cadavéricas Sem jamais sentir remorso Ok, isso aí eu não sei pra quem que eu vou colocar ainda Ahm... Tá, põe isso aqui que vai ajudar mais os nossos fantasmas As minhas camaradas que eu estou usando de linha de frente Aumenta ainda mais a resistência de magia deles Só aqui já dava 15% Aqui vai dar mais 15% E eles ficam com 30% no total de resistência mágica Quando eu pegar level 7 Por enquanto tá 15% Porque eles estão level baixo E a resistência física deles é 75% Caraca, velho Bom, guarda e são Tira esse aqui A gente com certeza pode apelhar alguma cidade dos anões Deixa o Tamer vinha para cá Tô vendo um exército ali Vou emboscar desse lado aqui Pra caso venha alguém de Barakvar Ahm... Tá... As vampiras vêm vindo aí que eu preciso de vocês Você já alcança ali? Então sai um esqueleto Quem deseja o Red Cisca? Entra-me Pronto Sim Ainda não vai dar muito dinheiro É o que eu espero Eu tô precisando Muita coisa pra construir Tem muita cidade minha que ainda não tá com muralha Pela falta de... Money Porque aqui tá negativo Instabilidade Falta de corrupção Aqui tem bastante corrupções queimem subindo Prosmose Ok Bom, aqui não precisa cobrar tributo por enquanto E acho que eu já mexi todo mundo agora, né A escuridão vem Isso melhor ser importante Isso melhor ser importante Olha pra mim Antes Daqui a pouco você ganha seu exército, Gargola Porque por enquanto a situação é tensa e dramática Se você conseguir fazer outro marco aqui no Forte Sangrento depois Que custa 6 mil Vai ajudar um pouquinho Porque reduz a manutenção dos Cavaldeiros Sangrentos Que é uma unidade bem cara Então vai dar uma força aí Fora que aumenta a velocidade deles depois também Para as batalhas Ajuda bastante Ok Faço turno Vamos lá Se vocês quiserem renomear alguma cidade Não esqueça que é só mandar o nome da cidade atual E o nome que vocês querem que eu coloque O Império vai ficar me saqueando até chegar o estopim de declarar a guerra na gente Vai que eles vão declarar a guerra na gente, tenho certeza Ele não vai me atacar só com esse exército, eu duvido É Grumbrindo Mas não alcançou Então ele vai perder aquele exército ali Eu vou atacar ele, ele vai recuar Aí o Grumbrindo está em marcha, eu vou matar ele também É, eles não calcularam muito bem isso aí que está acontecendo Vou ganhar um totem de graças E aí Meg, boa tarde Tá, peraí que a gente já vê aquele lado ali, que aquele lado está mais tenso Então aqui a gente pode continuar avançando Acho que compensa gastar isso aqui agora Porque ajuda muito na construção ali Vocês veem que reduz 10% de toda facção E o tempo em 15%, ajudaria bastante Essa renda aí também não vou reclamar A gente vai ter granito e mármore de recurso Por ter granito e mármore, talvez nem precise disso aqui Porque isso aqui já produz mármore, mas enfim Tá, pode ser, vai Mármore é um material exótico usado em grandes construções Pelas grandes nações dos homens Zivorak permanece na encruzilhada Indo para Tileia, Estália e Bretônia ao oeste e noroeste E os pontos eleitores do Império ao norte Nesta bodyglacial Skyros Cercada pelo rio glacial Skyros E não muito longe da Pedreiras Zivorak produz um tipo único de mármore e arenito Sendo extremamente rico e poderoso Ah, vamos fazer isso aí Você alcança aqui esses caras aqui? Seria ótimo se a gente conseguir destacar eles agora Bom, a gente pode ir vindo pra cá Inclusive regimentando o mato que eu peguei de guarda da tumba Nem que eu precise de guarda da tumba Porque eu já tenho duas dessas Mas eu tenho espaço, então é válido Já que você tem manutenção reduzida Tá, vem até aqui Meu caro Vlad Isso aqui é eles A gente vai indo até Matorca ali Você espera aqui Edward O que você quer? Chaltyr, eles tem só lida de lixo Você consegue matar o que você tem aqui Mas vamos colocar o seu vampiro aí no exército primeiro Aí, clau, pronto Agora, pode vir aqui pra chamar a atenção deles Eles vão querer vim te atacar Provavelmente, porque eles atacaram a primeira vez E agora, vamos resolver essa treta com os anões aqui Começando com... Ih, já tá pegando reforço o Grubindo? Perfeito Tá pegando o meu reforço? Tá Pode controlar a guarda da tumba que tá morrendo Esse segundo exército aqui que só tem lixo Pode controlar Deixa que eu controlo o principal De forte que eles tem aqui Bastante matador Bastante barba longa Ok, vai ser uma batalha intensa Vamos lá, espero que o Michel Temer não bugue paradão E eu acho que ele tá com escondido com a zumbi, né? Então a gente tem quantidade Não, ele ainda não tá Então, beleza Vai ser... Vai ser punk isso aqui, bicho E eles tem um arqueiro rúnico também Que dá muito dano Ok, vamos esperar o Michel Temer nos dar a honra de sua presença aqui E a gente avança junto De preferência deixar ele na frente Porque as unidades dele são mais fracas que a minha É, na real era pra vocês estarem ali na frente Eu fiz merda A gente pode mandar um mecanismo mortis aqui junto Pra curar o pessoal Vocês vão separar os antifantaria aqui O resto aqui A vansfera fica aqui no meio da bagaça Você aqui Vocês aqui Ceifadores no canto esquerdo E vocês no canto... Quer dizer, no canto direito e no canto esquerdo Ok, ok, ok Mag, nem me falem o acesso antecipado Eu já tô com tanto jogo acesso antecipado Que eu não aguento mais esperar o lançamento Para aí Jogar jogo incompleto é uma desgraça Vamos lá, Michel Temer Grandiosíssimo, digníssimo Bom pastilha Parabíssimo O que é isso aí no fundo? A artilharia deles, ok É feito É feito É feito Hummm Vendo essas árvores aqui Se bem que essas árvores estão onde o cara Fica aqui Vamos acelerar até o povo andar que vai demorar né. Se a gente ganhar essa batalha o exército secundário deles morre inteiro porque ele está em marcha, então vai ser um golpe duro para eles. A minha cavaleia não vai conseguir fazer nada desse lado aqui porque eles estão encostados na linha, vai vir para o outro lado. Michel Temer eu te dou a honra de iniciar o ataque, porque se eu der uma investida lá, aquele arqueiro único vai comer meus fantasmas com dano mágico, mesmo a gente tendo resistência magia. Eu adorei colocar essa bagaça de deixar a máquina controlar os outros exércitos, vai ficar muito menos zona a batalha. Ok, Michel Temer está tomando aí a dianteira, só esperar mais um pouquinho e a gente pode avançar mais. É, vamos indo andando atrás deles né. Eu vou tentar matar o anão branco o maior possível porque ele é o sinistro que está no exército deles lá. Acelera o passo que a gente está tomando tiro de artilharia agora. Acelera! Meu caro Vansfera, temos aqui balesteiros, você vai que é tua. E você me manda esse cara aqui, vocês vêm para cá, é hora de dar o significado da palavra inferno para os anões. Vamo lá meus plague hosts, Spirit hosts, tá plague hosts. Pega esse que faltaria aqui. Vamo lá meus can encryptor é um caixote. Exá o steak Por que a cabeça forefe, clare! Pega essa smejote de espíritas aqui. Mordeança, esclarece! Cadê essa galera que tá morrendo? Vem aqui Pega esses arqueiros Pega essa galera aqui de artilharia Esses aqui também Pega essa galera aqui Vem pra cá Exatamente chavoso É só mandar escudos de carne Deixa morrer que a gente sai ganhando De qualquer jeito Eu tô brigando com quem aqui Matador aqui Eu tô perdendo a tua vida Por um mecânico de mortes Ele tá brigando com matadores Não, dando perfura Ah, é matadores Você tá vendo aqui Do not shame our ancestors Ok, vamos ali pro meio da bagunça Vem pra cá Pega aqueles guirantes Vem pra não de arma grande Vou pegar aqueles matadores ali Aqueles arqueiros ali Vocês são anti-grande Mas a gente é ruim Matadores A zona do campo de batalha Maravilhoso Mas nem posso ficar olhando muito Porque tem tanta gente brigando com o de grande Aqui com meus monstros Tem um cara que eles morrem Pega aquela galera ali Pega aquela galera ali Pega aquela galera ali O Michel Temer deve estar tomando algumas baixas Mas as áreas dele é literalmente só lixo Por aqui meus fantasminhas Volto aqui vocês Pega o bônus aí de tirar Armadura desse cara E vamos pegar o anão branco agora Cadê ele? Cadê ele? Vamos lá Não conseguimos levantar o dragão daqui ainda Tá foda o trânsito Que susto Eu achei que era o Michel Temer Que tava morrendo aqui Ele deve decidir brigar com Herói matador aqui Vai Michel Temer Todo Brasil está com você Mais uma cura aqui nos fantasmas Consegui matar um dos generais dele Falta o anão branco Não, eles desistiram já Nem precisar o soprinho Bela, bela, bela E aí cadê? Boa tarde Chavou os boa tarde também Que eu tirei boa tarde Eu saio te respondendo Bom, embora a maioria esteja em marcha Eu não sei de qual exército É qual unidade quinta Eu vou perseguir o que eu consegui Porque é só um deles que tá em marcha Acelera aí na perseguição Que é nóis Mas não acabou ainda Tem algum matador vivo Ah, o general deles Que tá aqui O herói Quer dizer O herói matador Que ele tava brigando, né? Não, é só unidade matador O herói já tá morto Mas agora matou quantos anães? Cara, essa é a nossa primeira batalha contra eles A gente tem que ganhar uns aliados dele Na última live E agora é o primeiro ataque que eles fizeram na gente Pegar essa galera aqui, ó Acelera Ah, dá um bafurado nesse verbalonga aí, vai Pronto, só para o que eu usei Os aí já eram Tem 12 ainda, né? De todas as batalhas que eu encontrei Eu saí, sei lá, né, bicho 2.800 horas de jogos Eu acho que eu lembro quantas vezes eu batia não, velho Pergunta mais doida 9, 7, 6, 5 Mais um só para garantir Mais um, mais um, mais um, mais um É que não morre mais um, velho 4, pronto Tá, vamos pegar Reposição Reposição Aquele abraço para os anões aí que vieram me visitar Agradeço pela visita Até a próxima Magnetita de Obsidiana Magnetita de Obsidiana Pura Contém muitos gêneros sombrios Aprisionados por um sultão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Martela Anão O último balaúrte dos Daui Não teve sorte dessa vez Mas ele certamente voltará em busca de vingança Derrotou o Grombrindle Atributo causa favor Lutar contra canões Valente e coragem sana Claramente rolou um duplo um Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Perfeito Só queria dar a reposição no meu exército aqui Mas tá meio difícil Mais alguém que eu gostaria de buffar aqui? Eu acho que não, né? Então põe reanimado da Desmorte Que dá a defesa corpo a corpo Levantem-se, não hesitem Não se entreguem Voltem à vida mais uma vez Tudo morre Tudo morre Sinossura, que isso Vai liberar algumas magias Não põe reanimar os mortos Quando tem pouca unidade É bom ter essa skill De reanimar zumbi e necrarca Bem focado em magia Esse pianinho de fundo dos vampiros É muito bom também, mano Ó Pianinho lá longe Bem de... De vampirescos Adoro A intenção desse jogo É maravilhosa Acho que eu já mexi todo mundo Que eu já arrumei ali Só finalizar de matar esse cara aqui Tá, eu poderia pilhar aqui Barakvar da 4000 Sumiu Como é que tá sua força Agora que eu bati em dois exércitos seu Caraca Tá sinistra ainda Não tem exército aqui Eu acho que provavelmente eles vão vir Atacar a Chivarshafen aqui Eu não vou conseguir atacar eles agora Com esse exército Machucado Fazer uma emboscada aqui Esperar um turno de reposição No próximo a gente ataca Melhor É, o exército principal deve estar no máximo com marteladores Eu acho Deve ser o exército do Torgne mesmo Do Grombrindle tava forte É matadores Como eles estão com o cara que cada Que pode ter matador gigante Coisas assim Ai, ai Bom Vamos juntar a grana aí E Júnior, Júnior, Júnior 9-1-1-1-BR Boa tarde Tranquilo Império Para de mexer o saco Sai daqui Sai daqui Ih Ele vai atacar Ele vai atacar a cidade E tá quase do lado de fora O velho joguinho É E se é que eu consigo bater Em vocês Com o que eu tenho aqui Eu acho muito difícil Agora sai da cidade Para poder repor o meu exército Que tal É, atacando sozinho Você se fodeu Ainda bem que eu peguei Esse que eu de invocar zumbi Muito bom Bom, eu vou segurar minha posição aqui atrás O máximo possível Porque eu quero invocar uns zumbis Para servir de alvo para a artilharia deles Antes da gente chegar lá Se bem que tanto faz na alva Vamos pra cima deles Ou não Não, vamos esperar Vamos esperar Paciência é uma virtude Deixar o Tamer Fique aqui Ah, e vocês aqui na lateral Eu vou precisar flanquear depois Beleza Chega mais Chega mais Vão de zumbizinha Não tem mais zumbis Caiu que a gente está quase no meu alcance Então vamos ir pra cima dele Ele não vai mirar nos zumbis Mas Vamos lá Meus escudos de carne Mirando em quem? A casa, aparentemente Errou tudo Michel Temer invocando os milhões de brasileiros Cansados de trabalhar de segunda A domingo Levantem-se brasileiros Vamos lutar Mira ótima desses anões É, o Chile é de level baixo É assim mesmo Tá apurado Agora um aqui Tá, e você que já está machucado aqui Vocês vem virando pra cá Vocês aqui Michel Temer Zumbisada Aqui E alguns arqueiros Foi neste momento que os anões sabiam que havia cometido um erro Quando você vê um bolinho de gente fechando assim a sua volta Aí você sabe que a coisa está boa É que os arqueiros ali Partilharia é nossa Vamos esperar os danos perfurantes chegar aí Vou pegar essa linha de frente deles aqui Vem aqui também vocês Vem cá vocês Ah, exterminaram o zumbi meu Que problema Que problema Como é que eu vou me recuperar disso Tamanho abaixo do exército Nunca antes foi visto Está ouvindo a noite É a minha música tema Que está tocando de fundo Logo vocês perderam O ataque já foi O ataque já foi Tá, vamos vendo Esse barbalongo aqui Está com pouca vida Deixa só um grupo Perseguindo aí Aqui Já deu os dois grupos Ok Michel Temer neste momento Tem umas palavras sábias a dizer Ele disse que não renunciará Vem vocês aqui Dá a volta Bora barbalongo É para correr hoje Tá, vamos lá pegar o general dele Eu joguei bastante magia Tá com algum mod Esses zumbis aí Cara, meu jogo inteiro Tem 154 mods Mas é só você perguntar O que não tem mod No meu jogo Mas o que exatamente Você quer saber Dos zumbis Achei pouco mod Pô, Rafa A gente tenta aumentar Aqui por enquanto Não sai nada interessante Caralho Demorou ser muito Lá atrás Está muito fácil Dezimar os anões Mas é porque A quantidade Você cerca eles Acabou Os zumbis Estão com o status Normal deles Só que eu uso o mod Que as invocações De nenhuma raça Desaparecem De ataque cardíaco Acabou Michel Temer É vitorioso É, mas é ataca cardíaco Imagina Você está jogando de Skaven Você tem aquela habilidade Vinda de Baixa Você usa a skill Sai um monte de rato Do chão Aí do nada Os ratos todos Ataca cardíaco Desaparece É mod pra cacete Com certeza Me arrependo Nem um pouco O jogo está extremamente divertido Por exemplo Todos esses esqueletos Aqui Esses aqui de foice Eles são mod Tem os espíritos Que eu estou usando No deserto É mod também Ei Neto Boa tarde Beleza Rafa Boa tarde É foda Morto-vivo Morrer de ataque cardíaco Então Morto-vivo Ficar cansado Não tem essa parada Também no jogo Eu uso mod Que eles não ficam cansados Onde você viu o zumbi Calma aí Calma aí Dá 10 minutos Que eu cansei de correr Ah Pelo amor Isso aí é coisa Que os caras Põem no multiplayer Para balancear E aqui na campanha Não faz sentido nenhum Cagando pro multiplayer Eu acho que não preciso Perseguir muito eles Vou matar mais um Para garantir Que um grupo Aí pronto Tá Perdi dois esqueletos Eu acho Ou só um E acho que eu ganhei um totem Taca de novo Quero ver Taca de novo Taca de novo Me diz que você quebrou o cerco Para eu repor o meu exército Por favor Nossa Você não quebrou o cerco Vou ficar muito aqui Já tá vindo o exército ali Ele quebrou o cerco Um turno de reposição Para nós Aí ele veio atacar Conforme eu falei E pra minha sorte Ainda veio com o exército Em marcha Para me ajudar Vamos lá Brigar com a Shaltir Bloodfallen Boa sorte Boa sorte Boa sorte rapaz Beleza Vou tentar pegar Meus mitos de magia Falho 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 Tá Bell Dalfine Vai cuidar de um dos lados aqui Fica com uma lamiana Dois de vocês Um zumbizinho Para ficar Tancando as flechas Então vocês são meu grupo 2 Só para eu colocar o resto aqui Fica aqui Anões Olha lá Quem tá aqui atrás ainda Piqueiro Piqueiro Pode ficar Tancando flecha Para mim também Let's go Eu devo ir para cima deles Vamos para cima deles Não Vamos Não sei Tem muito arqueiro Ah tem que ir para cima Tem muito arqueiro Fica esperando aqui Suicídio Ainda Engraçado com o Hermit Eles não têm nada confirmado Mas o povo tá num hype absurdo Mas eles falaram Que essa é uma trilogia Desde o começo Afinal falta outra parte do mapa Minhas lamianas vão moer todo mundo que tá aqui na frente Vem pegar esse cara aqui Vem pegar esse cara aqui Vou com um zumbi aqui Corre não Ah ele tá no cavalo Esquece Vai dar não Vai atacar os arqueiros Vampire Ai honga Vem pegar Vem pegar Pertão Vai atacar eles Pertão Vem pegar Vem pegar Vem pegar Vem pegar Vem pegar É que eles não falaram nada de como vai ser o 3, tipo mecânica, etc. Ué, o 3 vai ser igual a mecânica do 1 e do 2 com a outra parte do Warhammer 3, ou do mapa do Warhammer que falta, e só, mano. Com o tempo virar, no momento não acabou nem os conteúdos do segundo jogo ainda, pra anunciar coisas do 3, então tem porque anunciar. Vamo jogar um zumbido do outro lado. Vamo perseguindo esses arqueiros aí, que eu não posso deixar eles parados, brincando de tirar o alvo não, mano. É bom que eles estão gastando a munição ali nos zumbis. É bom que eles estão gastando a munição ali nos zumbis. A linha diferente deles já quebrou inteira. A linha diferente deles já quebrou inteira. Eu tenho medo! Alguém pediu mais zumbis? É o mesmo que os zumbis, manda aquele cara ali pra ele não conseguir fugir, aí eu mato ele. Ele está me incomodando. Nós somos imortais! Onde você se tornou? Agora, senhor! Quero ver fugir agora, maluco! Não me bloqueio! Por uma vez! A batalha de oito pics que saiu no canal oficial do Total War... Eu acho que eu vi, mano... Que é que eles estão fazendo um programa de parceria com os criadores de conteúdo Para divulgar os canais de quem está fazendo vídeo de Warhammer... Total War em geral, né? Ah, eu vi! Lembrei agora, eu vi! Alryx, paz! Respira! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ele está preso agora! Vamos ver se não dá essa corrente de fantaria aí! Fantaria vem até a gente! A gente tem que ir até os orqueiros! Tá, vem aqui agora! Pegarem acessos aqui... ... O general dele já regou... Perfeito... Os roteiristas estão perdidas com o que está acontecendo. Nem vira onda de morto-vivo que atingiu eles. Olha tudo TRAHLITIA CAIS, é isso sırras não, oi um Morning postpone, eu impedindo mais zumbis, é isso, que eu vi?! Obrigada! Corram por suas vidas. Ou sirvam-me na morte. Morre no Nile! AUROTOCOCOLIZADA O que é isso? Retire-se! Limpá-lo na garganta, é muito bom! Se o morto-vivo morre e ele é reanimado de novo, ele continua sendo morto-vivo. Porque o exército é lento. Mas tenta ir matar alguém. Então ele morreu e voltou, logo ele é morto-vivo. Se o morto-vivo está vivo e ele morre, ele morreu. Se ele for ressaltado de novo, ele é morto-vivo de novo. Ah, eu não vou alcançar mais ninguém. Uh, heróico! Valeu, rentes roteiristas, pelo presente aqui. Ganhei um gato preto. E a lâmina do pavor. Se a lâmina foi roubada, tinha um bote da tumba. Quem estava uma cação de ninar, sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Top! Servir na vida e na morte. O medo é um grande motivador. Os viventes de um povoado conquistado têm de agradar o novo senhor deles. Renda de construção de repressão mais 15%. Crescimento mais 10. Sim, meu filho. Eu sou a lei. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Acho que eu tinha missão para ganhar desses caras de rentes roteiristas. Que é muito bom, porque agora é só finalizar o exercício dele aqui. Vai nem entender o que aconteceu. Passou um trem aqui em cima dele e ele nem presta atenção. Que bandeira que eu ganhei. Flâmula Lichetana. Hum, isso aqui é bom, hein? Essência física e mágica para a lâmina. Dança macabre. Dança macabre. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Expandem, Sylvania. Tá, vamos colocar Maldição de Desmorte. E o Pain do Penumbroso. Para vocês não vou ficar em combate por enquanto. Se bem que isso aqui também é interessante. Caso eu queira usar magia. Esse aqui também dá... não, esse aqui não. Põe esse aqui de corrupção e até corpo a corpo. Sim, um morto vivo que morreu e é reanimado é o famoso gato de Strogonoff. É isso aí mesmo. Se encaixa bem, se encaixa bem na temática. Eu vou deixar você aqui o Wallach Harkon e vou voltar aqui com o Michel Temer porque é necessário aqui a presença dele. Eu vou perder a cidade aqui de Schwarzhafen. Que a situação é tensa e dramática. Se eu melhorar esse aqui gastando 6 mil, eu ganharia guarda-tumba de guarnição. Ajudaria para defender. Mas acho que é só ficar ali que a gente consegue. Põe Maldição de Desmorte. É noite. É noite. Isso aqui dá renda. Não muito, mas... Mas corrupção ajudaria. Eu jogaria corrupção nessa província aqui. Nessa. E na... Que eu peguei aqui embaixo também. Seria útil. Vamos fazer isso. Migdal von Galbarak. Não sei se eu gastaria dinheiro em você agora. Ai, dúvida no que gastar dinheiro. Acho que aqui é essencial, já que o Império está cheio de emoção vindo para cima de mim ali. Gárgula. Coloca esse equipe sem invocar a carne e sai da cripta. Os Orgulhosos estregou e de outra hora chafurdam em covas decréptas, escravizando laratas de tumbas aos seus desinos implacáveis. Ok. Esse cara aqui que atacou a gente. Tá ferrado, meu irmão. Nice. Coletor de barbas. Ótimo. Mais barbas para minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Conquistou vitória sobre os anões várias vezes. Liderança mais três em lutar contra os anões. Pergaminho da proteção. A um desenho rude de um escudo de guerreiro. Você num brasão desconhecido de um reino muito esquecido. O que você quer? O que você quer? Vamos lá. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Perdeu só um morcego ali, não tem problema não Tem seu noterice garantido e destruído Escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis Por que os Tomb Kings não podem reanimar os mortos? Porque isso é a necromancia e eles abominam a necromancia Que eles odiam os vampiros Coloca isso aqui Aqui eu vou colocar corrupção e crescimento Tem um marco aqui Hum, o marco deixa recrutar a guarda da tumba e aumenta a corrupção e provência adjacente Ok, essa construção não é útil mais Eu posso gastar aqui Eu tiro esse aqui e construo uma guardação no lugar É, criptas de Gasteemund Diga ao barão que... Um novo account... Sem conta... Diga ao barão para entrar nas colinas ao sul Diga a ele para permanecer no rio Trovejante Eu preferiria não ter na minha consciência Que ele viajou para as montanhas de Gasteemund Sem aviso Ok, agora fez um pouco mais de sentido na minha cabeça Essa frase A minha reina ainda está baixa É para bater de frente com os anões Eu preciso muito Eu preciso muito de... Caras a caçar aqui para atrapalhar Além da economia deles ganhar o dinheiro que eles estão ganhando ali Ele está dando 3300 de cidade Poderiam fazer uma emboscada... Não, vou até o alcance Se eu vier até aqui, por exemplo Fazer uma emboscada aqui Não pegaria porque eles atacariam aqui Ou pegaria? Fica dentro da cidade. A gente ataca eles no próximo turno, qualquer coisa. Então, embora aqui não mostrem nenhum totem, a análise totem está aqui, né? Ah, estão belidos. A análise totem tem que ter uma torca. Ué, aqui não tem totem, eu estou conseguindo render mal e dar de boa. Análise. Eu preciso de gente trocar essa galera aqui, velho. Se eu conseguisse voltar para cá, eu trocaria pelos cavaleiros aqui, mas... Está de veras difícil. Bom, vou ser aqui, meu consagrado. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa guarnição aí construída. Eu poderia mandar você para ajudar a bater nos anões que estão vindo atacar aqui atrás. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A Shaltyr... A Shaltyr, acho que você também seria mais útil lá atrás, velho. Ou aqui também, ainda precisa atacar a cidade dele aqui de Barakvar. A Shaltyr... Ok, acho que é isso. Carlos Francisco, ele daqui a pouco vai atacar a gente com certeza. Lá vem ele, o homem. Quer dizer, o anão. Me ataca logo. Me ataca. Me ataca, 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 me ataca. Ah... Bom, aqui é uma cidade customizada. Mas dada a qualidade do exército deles e do meu, eu não vou conseguir defender isso aqui nem ferrando. Mas o mapa é bem legal de defender, velho. Se eu tivesse condições, seria bacana. Mas eu não vou conseguir bater nesse barbalongo que eu tenho aqui. Talvez você queria machucar mais. Mas... Deixa isso pegar. Devastar ainda, caramba. É bruto mesmo, hein. Gostava deixar a cidade aí. Eita, tá vindo outro. Seria tão bom se o Manfred estivesse em guerra com os anões. Eita, vai lá, vai lá. Eita, vai lá. Manfred! Manfred, existe, velho. Tá vivasso na campanha. Tá com bastante território até... Ah... Desaparecidos... Querem sequestrar os zumbis e sei lá pra que... Vem até aqui, vamos proteger ali o condado dos mortos-vivos Eu só queria repor meu exército, mas tem uma facção chata-tonilda que não me deixa em paz, sabe? Eu não vou alcançar ninguém em marcha, venho até aqui por enquanto... Chaltyr, no entanto, conseguiria me ajudar aqui Hmm, dá pra gente pegar mais uma lamiana provavelmente... Uh, tem várias! É carinho de manter elas, mas vale a pena Fogo infernal que tem regeneração em massa? Ah não, é magnetita maldita, alguma coisa assim... Essa, essa aqui, regeneração em massa... Não é um mecanismo mortis, mas... Também ajuda, mecanismo mortis ele cura dois a mais, se não me engano É dois a mais? Ah, ele cura dois também, só que ele dá dano em quem está em volta dele, além de ser mais resistente, né? Hmm... Qual cavalaria eu coloco para você, minha consagrada? Qual cavalaria eu coloco para você, minha consagrada? Qual cavalaria eu coloco para você, minha consagrada? Não tem buff para nenhuma específica aí, né? Não... O exército dela é qualquer! Acho que vou botar carruagens, vou botar duas carruagens negras, só tem uma no momento. Pode pôr um mecanismo morto também. Vou colocar dois mecanismos mortos, é uma verdade de apoio muito boa. Minha renda explodiu, obviamente. Agora a gente vai para cá. Eu vou chutar eles daqui. Tudo bem, Trolls? Estão sendo liderados por um orca aí, bicho. Um correu. Agora vem até aqui. Vamos atacar o cara que está em marcha, porque esse não pode correr. Pode controlar aqui, a guarnição. Vamos lá chutar bumbum de anão. Até rimou. Tá, o reforço que está mais perto deles aqui é esse aqui, então a gente vai pegar ele primeiro. Vamos colocar a cavalaria aqui, vocês aqui. Aqui. Perfurantíssica aqui. Piqueiros aqui. Vampire Lord. Vamos lá. Sem misericórdia. O que está em marcha, ignora. Não é importante. Tá jogando bola de fogo aí, Thorgrin? Caramba, velho. O Thorgrin é meu. O Thorgrin... O Thorgrin... Não há nada. Vou pegar uma handa. A gente vai pegar uma handa. Tem que pegar uma handa. Um, antes de pegar uma handa. É isso aí, eu vou pegar uma handa. Um, antes de pegar uma handa. Mecanismo mortes, vem cá, espirito vem aqui, segura aqui Fechou, o resto vem cercando ai Cadê o rei anão? Meu alter ego Só me dá aqui, meu Vamo ali pegar as artilharia deles agora É aquele esconderoso ali que fugiu Não tem ninguém sofrendo aqui muito, então por enquanto não vou curar ninguém Defesa ai para todo mundo Eh, como é divertido jogar de vampiros, lançar essa horda de mortos vivos e seus monstros Não tem ninguém que fugiu 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 O Morteiro-Morteiro! Morteiro-Morteiro! O Morteiro-Morteiro! A Cy dúvida! Vamos lá, tudo bem, arqueiros? Eita! Eita! Nordeu uma ali, bicho! Vamos ali atacar o guarda-estrelas para ajudar ele a fazer o título da vida dele, ele vai guardar essa estrelas mesmo, depois de morto. Fui ui, pezinho molhado na aguinha. O mecanismo morto é uma unidade muito legal. O mecanismo morte, se é um mecanismo, não está morto, logo não é um morto vivo, então por que existe? Lógico que está morto, aqui ó, um monte de fantasmas. Muito bem aí, reforços. Que bom que vocês conseguiram cuidar da situação aí, espero que vocês não tenham perdido nada de importante, hein. Só perseguir essas unidades aqui, porque o único que vai subir inteiro é que eles estavam atacando os meus reforços. Aqui tem 11. Vou acelerar, vambora! Tem 6. Pode perseguir. Aqui tem quantos? 8. É bom perseguir ele também. Aqui tem quantos? 7. 4. 7. Acho que é suficiente. Quatro. Ok, ok, ok. Quanto você tem aqui? Cinco, quatro... Só tem dois aqui. Vamos dar ali, então. Quatro. 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 Os caras por algum motivo conseguem ir mega longe Por que um zumbi é um morto vivo se não tem que ter sido vivo? Porque ele é um morto que está andando